Não ficou esquisito esse negócio, presidente? O senhor primeiro dizer para tomar cuidado e depois participar com o povo desses protestos? Primeiro, o meu pronunciamento em rede nacional na quinta-feira foi para o pessoal repensar-se. Eu não tenho o poder de impedir o povo de fazer nada. Afinal de contas, eu sou escravo do destino, da vontade do povo brasileiro. Outra, não houve protesto nenhum, Daterno. Você está equivocado, me desculpa com esse posicionamento. Eles estavam, em grande parte, fazendo um movimento pelo Brasil. Ponto final. Resolveram ir. E eu não convoquei ninguém para esse evento. Não convoquei ninguém em momento nenhum. Muito menos, falei com uma imprensa dizendo hoje que seria um movimento contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso não existe. Não existe ir da minha boca. Bem, o que resolvi fazer no dia do evento, domingo, por volta de onze e meia da manhã, eu saí para dar uma olhada no que está acontecendo na rua, com uma comitiva minha, né? E depois fui para a presidência da República. E de dentro da presidência da República, o povo se avolumou do lado de fora e eu cheguei e comecei a conversar com eles. Agora, Daterno, deixa bem claro, né? Os que estão me criticando aí, agora no dia nove de março, houve um grande evento em São Paulo, na Oca do Parque Ibirapuera, com lotação máxima, mil e trezentos convidados. Presente ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os governadores de São Paulo, o do Rio de Janeiro, aqui do Distrito Federal. Presente-se um evento, uma aglomeração enorme de pessoas. Que exemplos as pessoas estavam dando para todo o Brasil no tocante a essa preocupação que eles dizem que tem por ocasião do dia quinze. Então, o que está em jogo? É uma disputa política por parte desses caras. Eu estou sozinho num canto, sozinho num canto, apanhando todo mundo. Grande parte da mídia, não são todos, tá? Muitos governadores, os chefes do poder legislativo, né? Que é o da Câmara e do Senado, batendo o tempo todo. É uma luta de poder. Agora, eu não vou partir para hipocrisia como algumas autoridades. Presentes aqui, tem mais autoridades presentes, na OCA do Ibirapuera, mil e trezentos pessoas. Ou seja, a elite política pode reunir mil e trezentos pessoas. E eu não posso chegar perto de um povo que foi pacificamente nas ruas sem a minha convocação.